Tenho asas pra voar Deus tirou-me do meu ninho Sei que não estou sozinho Tenho asas pra voar Tenho asas pra voar Deus tirou-me do meu ninho Sei que não estou sozinho Tenho asas pra voar Deus tirou-me do meu ninho Tenho asas pra voar Sabe o barulho da águia? Woo! 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 Woo!